A mãe Marciele Naites Sampaio Pereira, moradora de Cujubim, foi encaminhada para o hospital de base Aripinheiro, em Porto Velho, mas teve que parar no município de Candeias, onde mesmo com 37 semanas de gestação, Nicolas nasceu vivo e aparentemente bem. O bebê foi levado ao hospital infantil Cosme Damião, e a mãe foi internada na maternidade do hospital de base da capital. O bebê Nicolas Naites desapareceu após ter sido transferido para a maternidade Regina Passas e encaminhado de volta ao HB, com a informação dada à família de que o recém-nascido havia morrido. O caso está sob investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Chegando lá no hospital de base, onde eu fiquei, ele veio até a mim, onde estava com a minha mãe, e falou, avó, você não pode ficar aqui porque você tem que ficar com o bebê, lá no Cosme Damião. Minha mãe se locomoveu com ele até o Cosme Damião. Ele chegou lá, apresentou a minha mãe para as enfermeiras e para a doutora que estava cuidando do meu bebê, falando que o bebê estava bem, estava saudável, que ele, às vezes, nem precisaria ficar uma semana lá, alguns dias, para ele se recuperar. Chegando lá, ele pegou e falou assim, ó, eu preciso voltar para a minha unidade de saúde, mas o bebê está bem, eu fiquei até ele ficar estabilizado. Do nada, falaram que o bebê ia ter que ser transferido para a maternidade Regina Passas. O bebê foi transferido às quatro horas. Chegando lá, foi atendido pela doutora Cláudia, a doutora Cláudia atendeu ele, colocou os aparelhos nele, e depois ela pegou e saiu da sala e começou a fazer umas perguntas estranhas para a minha mãe, perguntando se a gente era rico, se a gente tinha conhecimento na capital, se a gente tinha algum parente aqui na capital, perguntando essas perguntas. Minha mãe achou estranha, mas assim mesmo respondeu. Às seis horas, ela veio falar que o bebê havia falecido, não tinha aguentado, mas também não falou o motivo da morte dele, simplesmente falou que tinha falecido. Dona Irenilda, a senhora desconfia naquele momento que a senhora pegou no peitinho do neném, que estava quente, aquele neném que lhe apresentaram. Era o mesmo bebê que nasceu lá em Candês do Jamari? Ó, eu logo pensei que não poderia ser, veio uma desconfiança na minha mente, porque foi muito rápido, que não tinha identificação nenhuma no bebê, e foi muito rápido, três minutos, e já me tirou. Mas não estava com nenhuma pulseirinha identificando? Não, 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 está tudo sem aparelho, não estava nada, nada, identificando que seria ele. Mas na minha mente estava ocorrendo que no outro dia seguinte, que o pai do neném chegasse, antes de eu pegar para fazer o velório, eu ia fazer o DNA, eu ia, porque não tem cabimento do bebê morrer assim, rapidinho, dentro de duas horas, no hospital, onde ele estava bem no hospital Cosme Damião. E aí deixaram a senhora ver a criança muito rápido, e depois trancaram a senhora numa sala, a senhora não questionou? É, separaram, deixaram fora e separaram, deixaram a cadeira lá, no caso eu não poderia sair dali, eu tinha que ficar ali. Aí eu comecei a chorar, porque meu filho estava embaixo, eu queria ir lá conversar com ele, não, não, vózinha, a senhora vai ficar aqui. Aí me entregou a cidadão de óbito, em seguida, rápido, foi coisa muito rápida. Aí ela falou assim, a enfermeira Diana vai providenciar para encaminhar então esse bebê para o hospital de base, onde está sua filha, porque aqui não tem câmara fria. Antes disso, ainda ela perguntou, doutora Cláudia, vó, o que a senhora vai fazer agora com o bebê? A senhora vai deixar ir ou vai mandar, querer que eu mande chamar a funerária? Falei assim, não, agora a funerária é uma hora dessa, não tem jeito. Eu falei, amanhã nós vamos providenciar tudo isso aí, o enterro, nós vamos ver para onde nós vamos levar esse bebê. E aí, dona Irene, no dia seguinte, lá no HB já, a senhora foi atrás do corpo da criança, e aí o que que aconteceu? Chegou lá, não havia corpinho, a funerária ligava, mas onde está esse corpinho? Não, está ali no HB, não está, reviremos o hospital, aqui não tem corpo de neném nenhum. Aí procuremos a parte jurídica lá, aí onde ele disse assim, entrei, aí ele falou, sinto muito, houve uma negligência. Como? Nós perguntamos, até minha filha perguntou, ele disse assim, ó, não foi dado entrada de bebê nenhum nesse dia aqui, ainda mais da Regina Passos. Isso que ele afirmou foi o responsável pelo setor jurídico do hospital de base? Isso mesmo, ele mesmo, só não sei o nome dele, mas ele mesmo. Aí eu falei sim, logo levantei sim, como não? Eu falei sim, se eu vim acompanhada, bem, o lençol, porque eu não sei nem se tinha bebê, que eles não deixaram tocar, eu falei, mas eu vim lá do Regina Passos, eu falei sim, eu vim com a enfermeira, com a ambulância e com o motorista, e o bebê, como se diz, era o bebê, enrolado num lençol branco. Ele falou ainda assim, a senhora não está enganada, não? A senhora não foi para um outro hospital? Eu falei, jamais vou me enganar, porque aquela enfermeira me indicou, vai reto, vai direito, você vai chegar lá na maternidade, onde está a sua filha.